Pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávia Corpus E eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra falar sobre a espiritualidade dos animais Aqui com a minha amiga Silvana, ela faz natropatia comigo, a gente faz pós-graduação de natropatia E ela tem uma história super legal pra eu falar da cachorrinha dela, Ana Maria Braca Tores E ela vai contar pra vocês essa experiência aí pra compartilhar Que eu tô certeza que várias pessoas vão se identificar e provavelmente já passaram por isso também Que ela passou com a cachorrinha dela Bom, gente, a minha história com a Ana é a seguinte A Ana Maria tem 10 anos e há 4 anos ela teve um problema de pedra na vestida Que entupiu o canal por eterno E houve uma infecção de rim, o rim explodiu dentro dela com essa infecção E ela perdeu os rims e nós descobrimos assim muito em cima da hora E ela conseguiu salvar a Ana Maria Dois anos depois eu não estava bem e fui fazer um curso de reiki E nas práticas de reiki, depois de concluir o curso Eu sentava numa poltrona do quarto e começava a meditar E a Ana Maria começou a me circular ali na poltrona, chorar e pedir alguma coisa que eu não entendia Não decifrar o que era Então eu levava pra dar água, comida, fazer xixi, explinada da Ana Maria, largar de chorar Então eu decidi, isso foram 3 dias seguintes Ela tentando chamar minha atenção e eu não conseguia entender o que que a Ana Maria queria Aí lá pelo quarto dia, já meio sem impaciência, sentei com ela de novo Ela começou a chorar, eu pensei A Ana Maria não consigo nem meditar pro reiki, né? Então fique quietinha aí E ela sentou do lado, ficou quieta Eu meditei Eu fiz a alta aplicação do reiki E ela continuou chorando Eu falei, tá bom, já sei que você quer, vou aplicar reiki em você Quem sabe você se acalma E eu realmente apliquei o reiki Quando eu fui iniciar a aplicação de reiki Ela virou a barriguinha pra cima Bem do lado, na posição E que estava ali a altura da bexiga novamente Eu fiz a aplicação de reiki, ela acalmou Mas passou mais uns 5 dias Eu percebi que a urina dela estava amarela Levei no veterinário, ele fez a ultrassom Constatou que tinha repetido o quadro de pedra da bexiga E que ela ia ter que operar novamente E aí ela passou pela cirurgia E eu realmente apliquei Depois disso, continuei aplicando o reiki nela Então essa minha experiência demonstrou O quanto que Ana Maria estava sintonizada com a energia reiki Porque quando ela percebeu Que eu todas as tardes, naquele horário Entrava na frequência Carnalizava Ela pedia o reiki porque ela não estava bem E o reiki estava deixando ela E ia deixar ela se sentir melhor Então eu discuti isso, inclusive com a minha terapeuta Turística, ela achou o máximo Ela falou assim, isso daí é muito legal Porque as pessoas não entendem que as plantas e os animais conseguem capturar E agora eu faço o tratamento nela Eu sempre posso, ela já está de novo começando com pedras Eu apliquei e sempre aplico o reiki nela E faço a aplicação de reiki a distância também Reiki para o futuro Os reikianos sabem como é que funciona Então essa experiência que eu tive Mudou a minha maneira de ver Com relação às terapias holísticas para os animais Muito bom E mudou também a sua comunicação com a sua cultura Completamente Porque eu não estava pensa Eu não tinha essa sensibilidade de entender o que ela queria E na verdade ela estava pedindo Ajuda Então gente, olha que incrível A gente fez que não tem capacidade de curar o outro muitas vezes Só que a gente tem uma capacidade incrível de curar os outros E você não precisa ser uma pessoa super evoluída E morar no tibete, meditar nas montanhas Para curar alguém O seu cachorro, o seu marido, a sua mãe, o seu irmão, o seu amigo Basta ter uma vontade no seu coração Basta ter uma conexão emocional Que é o que eu sempre falo para os meus clientes O mais importante na comunicação animal é a conexão emocional É o mais importante As técnicas, as outras práticas A gente vai aprendendo com o tempo Através de cursos de conhecimento Então a gente queria trazer essa experiência E quem tiver mais experiência Se quiser compartilhar com a gente aqui também no canal Manda para mim uma mensagem aqui nos comentários Ou no Instagram que está aqui embaixo O endereço, ou no Facebook Entre em contato de alguma forma Para trazer também o seu depoimento Porque a minha intenção aqui é trazer o maior conhecimento possível Sobre as terapias para os animais A espiritualidade deles E aumentar essa conexão do humano Com os animais que já passou da hora De aumentar a importância que os animais Têm de cura nas nossas vidas Então curte o vídeo Segue o canal E se inscreva E compartilha com seus amigos Que você sabe que vai gostar dessa informação Eu agradeço a presença da Silvana Eu que agradeço a oportunidade de participar E beijos caninos para todos Vamos dormir